Aí o vídeo, as provas que o ministro vai mostrar para o Brasil inteiro, o Brasil todo, quer ver quem são esses acusados de planejar, né? Porque todo mundo é contra isso, né? Eu sou contra isso, todo mundo, ninguém aprovaria uma barbaridade dessa. Mas a gente vai esperar ele apresentar as provas, não que a gente vai obrigar, né? Mas quando você fala que tem, a gente quer ver, né? Para não ficar na questão daquele código BONT lá, né? Que até hoje não foi liberado, ninguém viu. Agora, aí tem as imagens, as imagens. Cadê a imagem, Abilto, Cobadante, Abilto? Cadê a imagem do aeroporto de rouba, Cobadante? Gente, a imagem do aeroporto de rouba até agora, ninguém conseguiu ver essas imagens. Tá igual esse programa, né? Que demorava. Ia falar uma notícia, a mulher pulou no poço, aí enrolava, enrolava. Cadê a imagem, Cobadante? Aí pula para outro programa. Lá no final do programa, a gente ia ver o que era uma coisa simples, né? Uma coisa bem simples mesmo. No final dessa história aí, quando for mostrar as imagens, as provas, ah, o cara falou no grupo do WhatsApp que ia fazer isso. Poxa vida, até o papagaio fala, né? Aí o cara fala que tentaram contra ele. Eita, lasqueira, eu não acredito não, só acredito com as provas, né? Se tiver prova aí, não tem como. Contra fatos, não há argumentos. Cadê os fatos? Não tem. E aí? Vai ficar por isso mesmo, né? Infelizmente, o povo vai ter que engolir essa aí, querendo ou não, porque nós não temos nem a imagem do aeroporto de Roma. Foi esquecida essas imagens. Vamos ter as imagens do cara tentando contra a vida do ministro? Não vai ter essas imagens, gente. Não vai ter a prova. Porque é inexistente, pelo menos é o que eu acho, caso seja provado o contrário.